e Coronavírus Distrito Federal tem mais de trezentos casos confirmados. Secretário de Saúde anuncia duzentos leitos de retaguarda no Mané Garrincha. Morre de coronavírus nos Estados Unidos, médico que orientou a cirurgia de separação das gêmeas siamesas Mel e Liz. E mais, começou hoje a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. Agora o foco é vacinar os profissionais de saúde. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Bande Cidade, a segunda edição já está no ar. Seja muito bem-vindo. A gente começa a edição de hoje, claro, com informações atualizadas sobre o coronavírus no país e aqui no DF. Quem traz os detalhes pra gente ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite pra você. São quantos casos confirmados no Brasil agora? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade. Acabou há poucos minutos a coletiva aí do governo federal trazendo atualização sobre esses dados. São 4.579 casos confirmados de coronavírus no país e até o momento temos 159 mortes por conta desta doença, o que representa 3,5% de letalidade aqui no Brasil. Temos também aqui na região centro-oeste somente 436 casos e o grande responsável por esses dados aqui da região centro-oeste é o Distrito Federal. Isso porque, segundo a Secretaria de Saúde, que acabou de divulgar também o balanço desta segunda-feira, a capital do país tem 311 casos confirmados de coronavírus. Temos uma morte por conta dessa doença, essa morte foi confirmada neste final de semana e dentre esses 311 casos confirmados, 18 estão com infecções graves e 12 estão com infecções críticas. Então, uma situação bastante complicada aqui no Distrito Federal. Temos também, Juliana, o boletim médico da paciente da primeira, no primeiro caso confirmado de coronavírus aqui no Distrito Federal, a moça segue internada no Agarram e o estado dela continua gravíssimo, com risco de morte e sem nenhuma previsão de alta. A gente segue acompanhando esse caso de perto aí também, porque o estado de saúde dela vem se complicando a cada dia. Agora, vamos então aos balanços aí, às iniciativas na ajuda, na tentativa de ajudar a população a passar por esse momento. Temos o Supera DF, que foi um programa criado pelo BRB para tentar diminuir os impactos causados aí durante essa crise do coronavírus. Esse programa já liberou em nove dias 20 milhões de reais aí para cerca de 800 empresários aqui do Distrito Federal e a expectativa é que esse serviço, ele chegue a disponibilizar um bilhão de reais até o final desse Supera DF, então é muito dinheiro sendo colocado aí para gerar aqui no Distrito Federal. Temos também a questão dos microempreendedores individuais, tem até o dia 31 de dezembro para emitir as notas fiscais. Antes o prazo era até o fim deste mês de abril, esse prazo então foi estendido até o último dia deste ano. Essa medida deve beneficiar 135 mil microempreendedores aqui do Distrito Federal, Juliana. Tá certo, obrigada viu Rodrigo, boa noite. E o GDF teve a primeira morte por coronavírus confirmada pela Secretaria de Saúde no fim de semana. Foi de uma senhora que havia dado entrada no Hospital Regional da Asa Norte na madrugada de sexta-feira no dia 20 de março. Viviane Rocha de Luiz, de 61 anos, era enfermeira e assessora técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Ela foi internada no Agarrando dia 22 de março, depois de ter sido transferida de um hospital particular, com febre, dificuldades para respirar e com histórico de contato com paciente com diagnóstico confirmado de covid-19. Viviane morreu no dia seguinte, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ela tinha obesidade mórbida, era hipertensa e esfumante. O primeiro teste para o coronavírus de Viviane deu inconclusivo, já o segundo foi positivo. Uma contraprova feita pela Fiocruz no Rio de Janeiro confirmou o diagnóstico neste domingo. A Secretaria de Saúde informou que todas as pessoas que tiveram contato direto com Viviane estão sendo monitoradas. Já a primeira paciente confirmada com o novo corona aqui no DF, de 52 anos, segue internada em estado gravíssimo na UTI do Agarram. Segundo a Secretaria de Saúde, na madrugada desta segunda-feira, a mulher apresentou piora. De acordo com o balanço da Secretaria, o plano piloto é a região com o maior número de casos da doença. O Lago Sul aparece em segundo lugar e Águas Claras em terceiro. O levantamento mostrou ainda que a maioria dos casos está na faixa etária entre 31 e 40 anos. Entre os infectados, 58% são homens e 41% mulheres. E vocês lembram do caso daquelas gêmeas siamesas que fizeram a cirurgia de separação no ano passado? Pois é, o médico norte-americano James Goodrich, que orientou a cirurgia das gêmeas Mel e Liz, morreu lá nos Estados Unidos ontem, vítima do novo coronavírus. Ele tinha 73 anos e era o principal especialista em separação de siameses unidos pelo crânio do mundo. Também foi autor de artigos científicos que avançaram as técnicas usadas nesse tipo de cirurgia. Foi ele que acompanhou e deu orientações sobre o caso desde quando as gêmeas ainda estavam no útero. Infelizmente uma pena, né? E as pessoas que tiveram como causa da morte o coronavírus não poderão ser veladas nos cemitérios do Distrito Federal. A medida é baseada em protocolos da Organização Mundial da Saúde e da Anvisa. O número de mortes por causa do coronavírus não para de subir no Brasil e no mundo. Essa triste realidade ligou o sinal de alerta aqui no Distrito Federal. A preocupação agora é com o enterro desses corpos contaminados. Pensando nisso, o GDF resolveu lançar o protocolo de manuseio de cadáveres e prevenção para doenças infectocontagiosas. Com isso, a partir de agora, estão proibidos os velórios de pessoas que morreram em decorrência do novo coronavírus. Além disso, o caixão também deve estar lacrado. O enterro ou a cremação deve acontecer o mais rápido possível para evitar o risco de contaminação. Em épocas de pandemia, a situação modifica um pouco. Os parentes têm que estar preparados que, infelizmente, não poderá ser feito o velamento do corpo. Aquele procedimento de pegar o corpo no hospital, a funerária levar para o cemitério e ficar numa sala aguardando que uma pessoa faça o velamento por 12, 24 horas, ele não poderá existir. Nesse caso específico, com o novo manual de manejo de corpos, a funerária deverá fazer o encaminhamento o quanto antes do corpo até o local de sepultamento, que no caso é o jazido. As recomendações são baseadas em protocolos internacionais. Medidas parecidas foram adotadas em países como China e Itália. O coordenador de operações da Defesa Civil pede conscientização da população sobre o assunto. Tem que ter todo um bom senso que não vai estar aqui a questão de você conferir exatamente quantas pessoas estão no local. O que é importante é que não tenha um número muito grande de pessoas e que as pessoas, mesmo em espaço aberto, mantenham determinada distância para evitar o contágio. A Polícia Civil do DF decidiu também que a partir de agora o Instituto Médico Legal vai realizar necrópsias minimamente invasivas. Os exames cadavéricos vão ser feitos com o uso de tomografia contadorizada sem a abertura dos corpos. Desde o ano passado, o IML só recebe corpos de pessoas que morreram por causa violenta ou suspeitas, como acidentes e homicídios. As mortes naturais, como a por coronavírus, são atestadas pelo médico. E a Secretaria de Saúde vistoriou na manhã de hoje as obras do Hospital de Campanha que está sendo montado no Mané Garrincha. A estrutura terá capacidade para atender cerca de 200 pacientes com sintomas do novo coronavírus. Em parte do Estádio Nacional de Brasília, está sendo feita uma revitalização na estrutura, para que o ambiente fique o mais limpo e adequado para receber os leitos. A previsão da Secretaria de Saúde é que o Hospital de Campanha fique pronto em aproximadamente 15 dias. A gente está tirando nesse momento toda a instalação pré-existente, para que a gente faça as adequações, para que ela entre no critério de uma instalação hospitalar. Então, toda a parte elétrica, ar-condicionado, rede de dados, todos os sistemas de infraestrutura que são necessários para operacionalizar esse serviço assistencial, é exatamente essa etapa que a gente está ajustando agora. Parte da arquibancada também será aberta para que os pacientes possam circular e, principalmente, tomar banho de sol. A ideia é tornar mais humano e permitir que ele circule por essas áreas da arquibancada, que ele possa se sentar, possa conversar com a família, fazer uma ligação com a privacidade, enfim. Então, há essa conciliação entre um serviço crítico que está sendo ofertado agora, um enfrentamento diferenciado, mas ao mesmo tempo humanizado. De início, o GDF vai montar cerca de 100 leitos. Com o decorrer dos dias, a capacidade total deve ser ampliada para 200. Caso necessite aumentar o número, o subsecretário explica que a área pode ser replicada em outro andar do estádio. Nós temos um andar abaixo, que é a mesma configuração desse piso que nós estamos. O projeto arquitetônico seria apenas replicado para o andar de baixo e teria mais uma capacidade de praticamente dobrar o que nós temos aqui hoje num tempo muito curto. Os leitos ficarão no estádio por tempo indeterminado. Enfermeiros, médicos e fisioterapeutas irão trabalhar no local. Casas lotéricas, correspondentes bancários, lojas de conveniência, mini-mercados, impostos de combustíveis voltaram a funcionar nesta segunda depois de uma atualização do decreto do governador. Veja só. Depois de uma semana fechada, as lotéricas voltaram a funcionar nesta segunda-feira. Esta em Ceilândia tinha filas. Já essa outra, na 313 Norte, o movimento era tímido. Após o decreto do governador Ibanez Rocha, que determinou que esses estabelecimentos voltassem a funcionar, o Fabrício abriu a loja, mas tomou todos os cuidados necessários para garantir a proteção de funcionários e clientes contra o coronavírus. A gente fez as marcações das distâncias nas filas. Tem álcool em gel dentro da casa também para o cliente após ser atendido ou antes também higienizar as mãos. Então, assim, a gente tomou essas medidas para que possa também ajudar nesse combate ao vírus e que isso passe logo para normalizar o comércio e toda a vida da população. Ao entrar nesta loja de conveniência, o Marcos adotou todas as medidas de segurança para evitar a contaminação. Além das lotéricas, correspondentes bancários, mini-mercados, impostos de combustíveis e lojas de conveniência retomaram as atividades nesta segunda-feira. Só tinha eu dentro da loja e, mesmo assim, mantive a distância recomendável do vendedor. E aí, comprei alguns objetos que precisava e, chegando no carro agora, tenho álcool em gel aí, higienizo as minhas mãos. Chegando em casa, eu tiro o sapato, troco a roupa, faço uma nova higienização e aí, então, só quando sair de novo. Se a loja estivesse com mais gente, eu certamente não entraria. Mesmo utilizando o comércio que foi beneficiado com o decreto do governador, o Marcos acredita que a reabertura de todos os estabelecimentos deve ser feita de forma gradual e responsável. Tem que ter muito critério nessa reabertura. Não é a hora de as pessoas retomarem as ruas. É a hora do governo ter critério, bom senso e ir, sempre que possível, retomando as atividades econômicas. E a quarentena não está fácil para ninguém, mas é necessária, inclusive para os trabalhadores domésticos. A recomendação do Ministério Público do Trabalho é que, na medida do possível, eles sejam dispensados e continuem recebendo. A pandemia do coronavírus está mexendo com a rotina de todas as pessoas, sem exceção. Com o fechamento dos comércios, a Edilene, que é esteticista e autônoma, ficou no prejuízo e acabou dando férias para a funcionária doméstica dela. E o pior é que ela não sabe se vai conseguir manter os serviços da funcionária depois desse período. Como eu sou profissional autônoma, eu tive que dispensar a minha agenda, mudar a logística da minha casa e também proteger a saúde, tanto dos meus como a da Daiane, né? Que é a pessoa que cuida do meu lar, que cuida da minha casa e que cuida tão bem de todos nós. A Mariana também decidiu antecipar as férias da funcionária da casa dela pela proteção de todos. E ela sabe que, nesse momento difícil, é preciso continuar pagando, mesmo sem receber os serviços. Como a gente acredita que a quarentena vai durar mais do que o período que ela tinha do saldo de férias que ela tinha, nós vamos continuar pagando o salário. Não é justo fazer nenhuma interrupção. A gente não acredita ser justo no momento fazer nenhuma interrupção nesse tipo de serviço. E vamos continuar pagando para o período em que ela não trabalhar. A Edilene e a Mariana e tantos outros empregadores já estão seguindo as recomendações divulgadas pelo Ministério Público do Trabalho. O documento recomenda ainda o fornecimento de luvas, máscaras e óculos de proteção a profissionais quando não for possível a dispensa. Mas o ideal mesmo é que os trabalhadores domésticos sejam dispensados com remuneração assegurada, exceto aqueles que prestam serviços considerados indispensáveis, como cuidado a idosos que moram sozinhos e pessoas que necessitam de um acompanhamento permanente. A Márcia fez um acordo com a patroa e, pelo menos por enquanto, está de férias. Minha patroa achou melhor eu ficar em casa do que correr risco de eu estar pegando ônibus, até mesmo levar risco para a família dela, para mim também, porque a gente não sabe, toda hora entra um, sai gente do ônibus. E aí a gente entrou num consenso, tipo, de férias. Estou de férias, né, no caso, até ver o que é que resolve. Vamos falar de dengue agora. Os casos prováveis da doença dobraram do ano passado para este ano e ultrapassam 12 mil ocorrências. Quem vai trazer os detalhes é o Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio. Boa noite para você. Oi, Juliana. Boa noite para você. Boa noite a todos. Só lembrando, Leandro Aislan, está em casa, viu, Juliana? Mas está bem, está só curtindo aí uma semana de folga, mas eu estou aqui para trazer esses detalhes para você. Como você falou, 12 mil casos prováveis de dengue em todo o Distrito Federal. Realmente é um número que chama bastante atenção. Esse levantamento, Juliana, de 29 de dezembro até 14 de março último. E esse número representa um aumento de 104% aí, em comparação com o mesmo período de 2019. O que diz a Vigilância Ambiental aqui do Distrito Federal? Que esse número, que esse aumento é tão expressivo, especialmente, Juliana, por conta das chuvas que tivemos aí neste mês de março. O mês termina amanhã, mas a gente já sabe que a gente teve aí um volume de chuva bastante expressivo, até acima da média para esse período agora, especialmente do mês de março. Isso, claro, tem um reflexo aí no acúmulo de água e também nos casos, no foco aí, no número de casos de focos aí do mosquito Aedes aegypti. A gente lembra as principais cidades aí, Juliana, onde essa situação é mais crítica. Ceilândia, que teve aí 1.500 registros até agora. O Gama vem em seguida com 1.300 e depois Santa Maria com 800 casos. Agora, é importante lembrar que toda a população, todo o Distrito Federal, precisa ficar atento e combater aí também, Juliana, os focos do mosquito Aedes aegypti. Não dá para esquecer a dengue de forma alguma. Obrigada, viu, Claudio? Bem-vindo de volta ao estúdio. Boa noite. Boa noite. E olha que absurdo. A pandemia de coronavírus dá espaço à atividade de golpistas que usam a doença para lucrar na internet. Por e-mail, WhatsApp e outros aplicativos, circulam mensagens prometendo entrega grátis de álcool gel e até testes para a Covid-19. Eu recebi através do grupo da pós-graduação falando que a gente compartilhasse com algumas pessoas, acho que seja com 10 pessoas, a gente estaria ganhando dois vidrinhos grátis aí que seriam entregues nas nossas casas. Especialistas que monitoram o fluxo de informações na internet já detectaram aumento de atividade dos golpistas nas últimas semanas. Outros tipos de ataques acabam furtando informações, furtando até credenciais de acesso a um banco, por exemplo, ou agência, ponta, senha de acesso, onde aquele atacante vinculado vai utilizar aquela informação para ter um ganho financeiro com as novas contas. Geralmente eles tiram um proveito da distração e até mesmo do desespero das pessoas. Algumas dessas mensagens, por exemplo, prometem renda extra para o Bolsa Família. É até uma coisa que está sendo discutida no Congresso. Só que ao invés de clicar, é melhor antes fazer uma pesquisa e fazer o cadastro, se for o caso, pelos meios oficiais. Tamara livrou a amiga de cair no golpe que prometia acesso a séries e filmes de graça pela internet durante a quarentena. Se souber pesquisar bem, você vai encontrar as informações necessárias. Então, muitas coisas que vão chegar às mãos, a gente vai ter esse start para saber se é verdadeiro, se é falso, e vai saber como se fosse funcionar perante isso e não continuar propagando e enviando para outras pessoas que talvez não tenham tanta capacidade assim para entender. E vamos ver como é que está o trânsito nesse momento, segunda-feira, volta para casa para quem está trabalhando. A gente começa o nosso giro na EPTG. Imagens agora da EPTG pelo DR. Dá para ver que o trânsito está até tranquilo, mas assim, tem bastante carro, mais carro do que deveria, na verdade. O pessoal tem que ficar em casa. Olha aí, não tem ninguém em casa. Muita gente está na rua. Agora a gente vai para a estrutural. Estrutural aberta nos dois sentidos. Tem um pouco menos de carro. Dá para ver que o trânsito está bem mais tranquilo do que o comum, normalmente, na estrutural. Agora a gente vai para a EPGU. Estrada Parque Guará, EPGU. Imagens agora da EPGU. Também o trânsito está bem mais tranquilo, EPGU bem mais vazia. E a gente encerra o nosso giro do outro lado da cidade, lá na Épia Norte, a subida do Colorado. A gente sabe que é sempre complicada nesse horário, né? Mas está tranquila também. O pessoal dando exemplo aí, ficando em casa. Tem que ficar em casa, gente. Quem puder, fique em casa. E você vai ver daqui a pouco no Jornal da Band. Você vai ver no Jornal da Band o giro da reportagem no Brasil e no mundo, atualizando as últimas informações sobre o coronavírus. Os empresários no Brasil denunciando. Os bancos estão aumentando os juros e diminuindo os prazos em plena crise da Covid-19. A corrida pelo desenvolvimento de uma vacina para vencer essa doença. E também a corrida da solidariedade para ajudar quem mais precisa, que são os moradores de rua. Tudo isso e muito mais a partir das 7 horas e 20 minutos. Jornal da Band. Esperamos vocês. E olha, mande aqui para a Band um vídeo relatando como é que você e sua família estão se adequando à quarentena. Como é que está a convivência em família? O que vocês estão fazendo para superar esse momento difícil? Vamos mostrar os vídeos aqui nos nossos telejornais. Anote aí o nosso número, o 9976-9204, que está aí na tela. Manda pelo WhatsApp. E olha aí o vídeo que a gente recebeu da Márcia e dos filhos dela. Oi pessoal, eu sou a Márcia. Eu sou o Carlos. Eu sou o Arthur. E nós estamos falando aqui do Jardim Esmangueiral. Aqui na nossa casa, a rotina da quarentena tem sido um pouquinho difícil. É. Porque a gente ainda está se adaptando. Mas mesmo assim a gente tem aprendido a fazer um monte de coisa legal, né? É. E a gente tem ficado bastante tempo juntos. Cozinhando. Jogando jogos. Jogando um jogo que se chama de stop, que é bem antigo. Hum, é antigo. É legal. Isso. E um conselho que a gente dá para vocês é... Fique em casa! Fique em casa jogando stop. E vamos ver como é que fica o tempo amanhã. A previsão é da sua marmeteorologia. Olá Juliana, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A chuva continua concentrada no centro e norte do Brasil. Amanhã, a chuva dará uma trégua em boa parte do estado de Goiás. Se ela vier, será localizada e passageira. Em Brasília, o dia vai começar com 18 graus. A tarde vai fazer 26 graus e sem previsão de chuva na capital do país. Goiânia, terá mínima de 19, máxima de 27 graus e com chuva mais isolada. Em Rio Verde, também tem previsão de chuva isolada, com mínima de 21 e máxima de 29 graus. Obrigada, Desirê. E veja a seguir, começou hoje a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. Agora o foco é vacinar os profissionais de saúde. Hoje, imagens agora da EPNB, trânsito também não muito leve por lá. A gente volta daqui a pouco. Começou hoje a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. Agora o foco é imunizar os profissionais de saúde. A primeira fase vacinou cerca de 220 mil idosos, 8% a mais do que o esperado. Na fila, o distanciamento entre os profissionais de saúde que aguardavam para serem imunizados. Um a um, eles eram chamados para tomar a vacina contra a influenza, que não previne o coronavírus. Esse não foi o único cuidado tomado para evitar a contaminação pelo coronavírus. Os servidores do Centro de Saúde 13 da Asa Norte, que recebiam as pessoas, estavam todos equipados com luvas e máscaras. Para quem trabalha na linha de frente, que não pode deixar de atender os pacientes, todo o cuidado é importante nesse momento. A Lilian, que é psicóloga, acha de extrema importância estar imunizada contra a gripe. A gente sempre fica mais tranquilo, apesar de ter feito todos os anos a mesma, é a minha rotina, né? Então, essa questão da vacina, porque a gente fica realmente muito exposto dentro do consultório ou mesmo fora. Diferentemente do atendimento feito para os idosos, a partir de agora as pessoas não terão a alternativa de serem vacinadas dentro do carro. Tanto os profissionais de saúde quanto os idosos são considerados grupos prioritários, já que são mais vulneráveis ao coronavírus. Na primeira fase da campanha destinada a pessoas com mais de 60 anos, o governo do Distrito Federal superou a meta estabelecida de vacinar 203 mil pessoas. Mais de 220 mil idosos foram imunizados na primeira semana da campanha. E aquelas vacinas de rotina estão suspensas até 15 de abril. Com isso, os postos de vacinação vão aplicar prioritariamente a vacina contra a gripe no público-alvo estabelecido para o período. A medida foi tomada a fim de reduzir o contato de pais e crianças com os idosos, que são as pessoas que mais vêm apresentando complicações devido à Covid-19, que foram o alvo da primeira fase da vacinação contra a influenza. Para as demais populações que compõem o calendário nacional de vacinação, a recomendação é que também atualizem a caderneta a partir de 16 de abril. Veja a seguir, Exército desinfecta a estação central do metrô. Imagens agora da ponte JK, trânsito bem tranquilo por lá, a gente volta daqui a pouco. Oficiais do Exército, em parceria com o metrô, realizaram na noite de sábado uma desinfecção da estação central. A limpeza aconteceu por volta das 11 horas da noite e contou com a colaboração de 16 oficiais. Eles borrifaram 120 litros de material de limpeza nas escadas, corrimões, bloqueios, caixas eletrônicos, entre outras instalações da estação. Lembrando que toda a ação foi realizada no momento em que a estação estava fechada. E olha, um vídeo fez muito sucesso nas redes sociais neste fim de semana. Os músicos da Orquestra Sinfônica de Brasília gravaram um clipe com uma versão da música Heal the World, de Michael Jackson. Regidos pelo maestro Claudio Cohen, cerca de 20 artistas participaram da gravação, cada um em sua casa. Uma forma de tentar passar conforto nesses tempos de isolamento social. A canção foi escolhida pela mensagem que ela passa. A letra é um chamado geral para a cura do mundo. E por hoje é isso. Obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite, boa semana, até amanhã. Tchau, tchau.